tela aqui, mas antes de tudo deixamos um chat aí, né? Tomaram uma água, então tomem água. Hidratem-se. Isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Pedro. Me apresentando, pessoal. Meu nome é Gustavo Santana. Tem até um slide aqui melhor. Meu nome é Gustavo Santana. Eu sou Claudio Dineira, aqui na hora com o time do Pedro e do pessoal que tá aqui hoje. Aqui estão minhas redes sociais. Eu também sou programador, já programei, então, desenvolvimento web, por isso que eu fico muito brincando com o Pedro e Cristo sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre algumas coisas bem bacanas que é o Oracle Functions, o Oracle Events e o Streaming. Então, são esses três ferramentas que a gente vai falar um pouco agora e depois a gente vai ter um laboratório com a Fernanda. Ela vai mostrar pra vocês passar o laboratório passo a passo, igual o Pedro fez agora, e aí vocês vão conseguir seguir seguindo com ela, beleza? Bom, passando aqui, deixa eu só mover aqui. Aí, beleza. Passando aqui, então, vamos começar a falar sobre o Oracle Functions. O que é o Oracle Functions? O Oracle Functions é um serviço aqui na Oracle Cloud de software e permite você que você exponha as suas funções como microserviços. Então, basicamente, você consegue criar uma função que faça alguma algum fato, que faça algum evento, alguma coisa que você queira, que você queira automatizar, por exemplo, e coloque ela em um pedaço de código. Então, você consegue criar o código da linguagem que você quiser, adicionar essa função, por exemplo, pra quando, ah, o meu backup foi concluído. Então, eu quero que, após isso, tenha uma função que faça alguma coisa. Então, a gente consegue criar essa função e ter essa funcionalidade, essa autonomia. Falando um pouco sobre o Oracle Functions, ele é pay-per-use, ou seja, você só paga pela execução da função e você não paga pelo tempo ocioso. Então, por exemplo, você quer rodar uma função pra fazer algo específico, você vai lá, quando a função é ativada, você paga por esse momento da função que tá ativa, e aí depois que ela termina, você não paga mais por isso. Então, você paga pelo momento que a função está acontecendo. A função, ela pode ser ativada por eventos, né? Então, a gente vai falar sobre os events, mas como eu citei, por exemplo, eu crio um evento, né? Eu quero que, assim que eu coloque algum arquivo no meu Object Storage, por exemplo, que acione um evento. Esse evento pode chamar uma função e aí sim você consegue ter essa função rodando, né? Então, é bem bacana isso. E aí você consegue ter pedacinhos de código, por exemplo, pra você utilizar em devidos momentos. Passando aqui pra falar um pouco das linguagens, né? Então, como eu falei, o Functions, ele é poliglota, ou seja, ele fala diversas linguagens aí, o Java, o Python, o Go, o Docker, o Ruby, Node.js, se você quiser programar em JavaScript. E as funções, elas são embaladas, né? Como imagens do Docker e funcionam como containers. Então, basicamente, isso permite você reutilizar as bibliotecas de código aberto e ter essa facilidade de conseguir trazer essas informações, conseguir essas informações de outros lugares. Então, a gente tem essa parte de open source, né? E em questão de linguagens, então, você tem total disponibilidade de fazer da linguagem que você quiser. E aí fica muito mais fácil pra você. Então, você quer programar em Java alguma função, ou quer fazer em outra linguagem uma outra função, você consegue ter esse dinamismo e essa troca. E isso é bem tranquilo. Então, a gente vai mostrar hoje um exemplo de uma função, né? Que vai ser ativa, e vocês vão ver como que funciona isso. Mostrando um pouquinho sobre casos de uso do nosso Oracle Functions. Aqui a gente trouxe quatro, né? Mas eu vou falar bem rapidinho sobre eles. O primeiro ali é em questão de web, né? Mobile. Então, a gente tem um exemplo aí utilizando o API Gateway na frente de uma função, e a função ela é usada pra implementar um código de backend, por exemplo, né? Então, a gente pode usar até de API REST, por exemplo, e aí o API Gateway pode expor a função como um ponto final do REST pros clientes finais. Então, a gente consegue utilizar isso e ter essa forma de utilizar o Oracle Functions junto com o API Gateway. Então, é uma forma bem tranquila de você implementar duas soluções Oracle diferentes. Questão de governança, a gente também tem ali que a gente pode criar eventos e utilizar os logs, né? Os logs de auditoria e ter essas funções pra gerenciar isso. Então, a gente utiliza do Events, que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês, pra ter essa função de logs e de conseguir ter essa noção dos seus logs, do que que tá acontecendo, e aí depois utilizar o Oracle Functions pra utilizar uma função que você queira que faça alguma coisa com esses logs, por exemplo. Em questão de Machine Learning também, a gente pode usar essas funções pro aprendizado de máquina, então a gente consegue vários cenários diferentes e casos de utilizar o Functions pra te auxiliar em questão de aprendizado de máquina. E o último ali, em questão de real-time, né? Do processamento de arquivos e do fluxo em tempo real, a gente consegue ter o Oracle Functions, né? Que ele pode processar automaticamente os dados, né? E depois, é, ter uma forma com que isso já gere automaticamente algum serviço, alguma solução, e aí você tem essa, esse real-time, né? Então, você consegue usar o Functions pra que ele te auxilie em algum momento específico, e aí você já tem isso bem, bem direcionado e você nem precisa ter esse tempo ocioso, provavelmente. É, praticamente, desculpa. E aí, então, basicamente é isso, o Oracle Functions é, a gente usa, a gente cria funções em diversas linguagens, a gente pode utilizar de eventos, dando uma resumida no geral do Oracle Functions, você pode criar uma função em qualquer linguagem, você só paga pelo tempo da função tá sendo ativa, e aí você consegue utilizar ela com eventos, ou com triggers, ou com coisa do tipo, e aí fazer com que essa função seja ativa. Falando sobre o streaming, que é mais uma outra plataforma que a gente vai falar, uma outra solução, o Oracle Streaming, ele é basicamente, ele te garante com que determinada, é, ele te garante que a fila chegue no momento exato, então, o objetivo, né, do do streaming, basicamente, é ler as mensagens na ordem de chegada, então, por exemplo, eu e o Pedro Cristo, a gente faz uma requisição pra algum sistema, e aí eu faço alguns milissegundos antes do que ele, então, a fila, né, vai ser, chega, e o meu vai ser, a minha requisição vai chegar na ordem, então, a minha requisição vai chegar primeiro do que a dele, e aí o streaming faz com que a gente tenha essa noção e essa visualização de requests, né, basicamente isso. Passando aqui, então, pra falar um pouco dos três pontos ali do streaming bem, bem bacanas, que é a questão do messaging, é, do métricas e log, é, ingestão de logs, a parte de web e mobile, né, e a questão de infraestrutura, então, a questão de messaging, a gente pode usar o streaming pra, é, desassociar os componentes, né, de grandes sistemas, e, e ter essa, essa noção do que que tá acontecendo, do que que tá chegando, e fazer essa, essa análise das requisições, né, e ter esse contato pra conseguir entender, é, pra conseguir entender, né, de como que isso tá funcionando, e ter toda essa noção, e ter essa organização, e conseguir até utilizar o Oracle streaming pra, pra te auxiliar em algumas, algumas funções, algumas, algumas etapas, né. Hoje mesmo, a gente vai utilizar o Oracle streaming, é, e ver como funciona essa questão de filas, então, no nosso laboratório, a gente vai ter, é, essa funcionalidade, a gente vai conseguir entender melhor como isso funciona, então, é melhor do que tá falando aqui no PPT, é, mostrar mesmo, né, no uso, e aí é bem bacana que a gente vai utilizar, é, todos esses que eu estou mostrando agora, a gente vai utilizar o functions, o streaming e o events no laboratório, e vocês vão ter uma noção aí de como que isso funciona. Então, passando aqui pra falar só mais um pouquinho do, do streaming, ele é serverless, né, então, igual eu disse, é, você também tem essa parte em relação ao tempo ocioso, você não paga por isso, é, você paga só no momento que ele tá sendo utilizado, né, então, igual o functions, é, do momento que é ativo a função, você paga do momento que ela está rodando, o streaming também é basicamente isso, então, em questão das filas, você só paga em questão de uso, então, do tempo ocioso, você não tem essa cobrança, e a parte de, de escala, né, então, ele é totalmente escalável, você tem essa facilidade de subir ou descer do nível que você precisar de, de controlar suas requisições, você tem total, é, autonomia pra isso. Passando aqui, então, pra dar uma resumida no Oracle Events, o Events, como eu disse, ele pode ser utilizado em diversos cenários, e um deles é junto com Oracle Functions e com o streaming, e basicamente ele vai te fazer com que você tenha esses eventos, e com esses eventos você tenha, você consiga tomar uma ação, né, então, basicamente, você utilizando junto com alguma outra solução, aqui temos um exemplo, né, de, de arquitetura, então, basicamente, é, a gente tem aqui um, um ATP, né, uma instância de ATP, de, que a gente tem um request aqui, aí, enfim, aí aqui a gente mostra que o Events pode ser trigado tanto pra acionar uma função ou uma notificação, então a gente consegue criar esse evento, e daí, depois criando esse evento, a gente tem o dinamismo de passar pra uma função, né, então, fazer com que uma função seja acionada com esse evento, ou até ser uma notificação, então a gente tem esses dois mundos aí, a gente tem uma facilidade de gerenciar isso, e é bem bacana, pessoal, pensando em casos de uso, num geral, assim, né, até dando de exemplo, pensa que você, é, sempre vai subir um, um arquivo, por exemplo, em um bucket, ou coisa do tipo, ou você tá pensando em um backup, é, semanal, e aí você consegue fazer com que esses eventos acionem funções, e com que essas funções façam outra etapa, sabe, você consegue ter essa estrutura e essa arquitetura bem direcionada, e depois ter, tendo essa estrutura, você consegue ter essa autonomia, né, e ter essa facilidade na sua arquitetura, e aí isso é muito bacana, então vocês vão ver agora, no laboratório, eu vou passar aqui, que daqui no próximo slide já é o nosso laboratório, mas só dando uma resumida nos três, Oracle Functions, a gente cria nossas funções, pra fazer, deixa eu ver se, ah não, desculpa, pensei que tinha algo aqui no chat, Lucas e Pedro, caso tenha alguma coisa no chat, me avisem, por favor, que eu tô vendo que tá subindo aqui as caixinhas, é, então dando uma resumida, o Oracle Functions, ele te facilita criar funções pra você utilizar na sua arquitetura, o Events faz com que você consiga acionar essas funções, ou notificações, ou com que você queira utilizar, né, criar um evento pra que você faça qualquer coisa, e o streaming a gente tá, fala das filas, né, então em questão de request, você consegue ter esse gerenciamento, saber tudo que tá acontecendo, então quem fez o request primeiro, quem não fez, a gente vai ver agora um pouquinho sobre isso, no nosso laboratório. Opa, Gustavo, tem uma pergunta aqui no nosso Q&A, que é a seguinte, se seria possível rodar um modelo usando o TensorFlow dentro de um function, você sabe o que dizer? Não sei dizer, acho que o Pedro vai saber responder melhor essa questão, então o Pedro ainda tá aí com a gente? Pedro Cristo? Tô sim, mas eu conheço um pouco de TensorFlow, se o modelo do TensorFlow for um modelo, por exemplo, em Python, ou qualquer outra linguagem que a gente consiga rodar, executar apenas uma função, a gente consegue sim. Eu já fiz alguns testes com o pessoal aqui da Oracle, da gente rodar um modelo de machine learning no Functions e funciona bem. Eu imagino que deva ser algo parecido. Boa, mas a gente pode ver isso então, pessoal. A gente vai fazendo laboratório agora, eu já vou vendo isso, eu consigo responder pra vocês, então eu já coloco a resposta aqui no nosso Q&A. Bom, agora a Fernanda vai entrar, a Fernanda acho que já tá aqui com a gente, e aí ela vai passar o laboratório pra vocês, e basicamente vocês vão ter uma ideia de como isso funciona, de como funciona o Functions, a gente vai ter uma funçãozinha lá, como funciona o streaming pra gente ver essas questões de filas, a gente vai criar um evento também pra ativar essa função. Fernanda, eu acho que a sua câmera está fechada. Ah, aqui, eu tô te vendo agora. Bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal. O problema tava aqui, entre a cadeira e o computador. Acontece, acontece. Mas é isso, vou dar aqui um stop share, e aí é com você, Fernanda. Beleza, vou compartilhar a minha tela aqui. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Vamos fazer aqui o nosso laboratório, né, sobre Functions e Streaming Events, que o Gustavo comentou aí, falou um pouco sobre a teoria, então vamos analisar um pouco na prática. E quem sou eu? Eu sou a Fernanda Santos, também sou o Cloud Engineer aqui na Oracle. Então aqui tem meu LinkedIn, GitHub, meu e-mail, então qualquer coisa, fiquem à vontade para entrar em contato. E vamos para o nosso laboratório. Eu já estou aqui logada. Nosso laboratório também está lá no GitHub, então tem um passo a passo, quem quiser acompanhar, está aqui. Então a gente vai ter três etapas aqui, né, nesse lab. Então, aqui tem os links para a documentação, a página oficial do Oracle Functions, a documentação do Oracle Events e do Oracle Streaming. Então vocês fiquem à vontade aí para dar uma olhada. E esse lab, ele foi dividido em três partes. Então a gente vai ter a preparação do ambiente, a gente vai criar a nossa função e a gente vai criar o nosso evento. Então, clicando aqui em preparação do ambiente, eu vou só jogar aqui para outra tela, tá? Para que vocês possam acompanhar aqui na cloud. Então, na preparação do ambiente, a gente tem... O Pedro já mostrou aí, né, como subir o terraforma. Então já subiu o terraforma, então a gente já tem alguns recursos criados. Mas se você ainda não tem, lá no repositório tem o passo a passo de como você criar. Então a gente tem o compartimento, o AVCN. Então todos esses recursos a gente vai utilizar aqui. Mas como a gente já subiu o terraforma lá no Lab 1, então a gente já tem esses recursos criados. E o primeiro passo é... A gente vem aqui no menuzinho, no canto superior esquerdo. A gente vai em identidade e segurança e vai em compartimento. Então, como foi mostrado no Lab 1, a gente já criou esse compartimento aqui, o DEVXP. Caso você não tenha ou não conseguiu subir ou queira criar do zero, você pode vir aqui em Create Compartment e criar o seu compartimento. O Pedro também já falou, né? O que seria o compartimento? É a separação lógica de recursos dentro da cloud. Então o compartimento, ele tem a função aí fundamental no controle de políticas de acesso, governança e controle de custos aí dentro da cloud. Então a gente vai usar aqui o DEVXP. Então essa seria a primeira parte, criar o nosso compartimento. Feito isso, a gente vai ter que anotar também algumas informações, né? Então, para fazer isso, a gente vai pegar as seguintes informações. Deixa eu só clicar aqui no compartimento DEVXP. Então a gente vai precisar anotar as seguintes informações. O nome aqui, que é DEVXP. Então eu vou dar aqui um CTRL-C. Eu vou salvar isso aqui em um bloco de notas que eu tenho. Vou jogar ele aqui. Então, a gente vai precisar salvar o nome do nosso compartimento, DEVXP. E o OCDE, que está aqui. A gente só precisa dar um copy. Então eu vou copiar e vou colar aqui também. Se eu estiver indo rápido demais ou falando rápido, pode falar aí, tá, pessoal? Passem aí o feedback e a gente vai aqui no tempo de vocês. Então, salvei o nome e o OCDE. E o próximo passo seria criar a stack, né? Criar a nossa filha. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Novamente, a gente vai aqui no menu. E aí a gente vai aqui na parte de serviços de desenvolvimento. Aqui, stack. O Pedro também mostrou lá no Lab 1. E aí, se a gente selecionar aqui o compartimento que a gente está usando, que é o DEVFT, a gente vai ver aqui que não tem nenhuma filha criada. Nesse DEVFT. Então, a gente pode ir em create stack. E a gente tem a opção aqui, como o Pedro mostrou, né? No Lab 1, de subir o nosso terraform. Esse terraform que eu estou usando, ele está lá no repositório, tá? Tem o link para vocês fazerem o download. Então, a gente pode escolher aqui, ó. O arquivo zip. E eu vou pegar aqui, está em... Vou pegar aqui o meu. Workshop functions. E está aqui, ó. Então, esse passo a passo também está lá no repositório. Então, a gente vai preencher. A gente deixa marcado aqui como já está, né? My configuração. Minha configuração. E, feito isso, a gente faz o upload do arquivo. E a gente vai aqui em next. E aí, a gente vai preencher essas informações aqui. Então, o que é que a gente precisa? Aqui em... Deixa eu pegar aqui. Em compartimento ID, a gente vai preencher com o CID, que a gente copiou na etapa anterior. Então, está aqui no meu bloco de notas. Vou só copiar aqui. E vou colocar aqui. Compartname. A gente vai... Colocar o nome que foi coletado lá no passo 11. Deixa eu só voltar aqui no passo 11. Que é o nome que a gente copiou também, que é o nosso DevFT. E a nossa chave de região, né? Também tem um link aí, para que vocês possam achar essa informação lá no repositório. Tem um link para que você possa ver aí com a chave da sua região. Como aqui eu sei que a gente está na região São Paulo, então eu já sei que é GRU, né? Feito isso, a gente clica em próximo. E aí a gente vem aqui no final e faz aqui a aplicação, o One Apply. E clica em Create. Ele vai criar. A gente aguarda aqui a conclusão, né? Ele está criando aqui. Está subindo nossos recursos, que a gente vai precisar. Feito isso, a gente finaliza aqui a parte de preparação do ambiente. E aí a gente pode ir para a parte 2. Então, está aqui em progresso agora. Olha só. Eu vou voltar aqui no nosso repositório. Porque finalizada essa parte, a gente vai para o Lab 2, que é onde a gente vai criar a nossa função e vai configurar o ambiente de CloudChamp. Eu vou atuá-lo já aqui depois. Então, dá para o progresso. Nessa segunda etapa, a gente vai criar a nossa primeira função na plataforma Functions, onde a gente vai fazer o deploy da função responsável por coletar e enviar o conteúdo de um arquivo em objeto storage. E a gente também vai utilizar o recurso de CloudShell para gerenciar e testar nossa função. E para essa tarefa, nós utilizaremos os seguintes recursos. O Oracle Functions e o CloudShell. Então, a gente também tem os links aí para esses dois recursos no repositório. A primeira etapa, enquanto ele está criando aqui os recursos, a primeira etapa também é de coleta de informações necessárias. Então, no canto superior, no canto direito superior, a gente vai clicar aqui em nosso perfil, porque a gente vai precisar coletar algumas informações. Então, a gente clica aqui em nosso usuário. A gente vem aqui. E no canto esquerdo inferior, aqui em recursos, a gente também vai precisar gerar aqui o nosso token. A gente já tem dois tokens gerados aqui. Eu já gerei esse token aqui. Eu já tenho aqui o meu copiado. Então, mas se você não gerou seu token ainda, o Pedro também já fez isso no lab anterior, a gente pode vir aqui em generate token. A gente vai dar uma descrição para esse token. E a gente pode vir aqui em generate token. Aqui ele não vai deixar eu gerar, porque o máximo é de dois, mas eu já tenho um aqui, salvo, que é esse FTS, que é o que eu vou utilizar aqui nesse lab. Então, a gente vai precisar dessas informações. A gente vai precisar do token. Então, se você ainda não gerou, pode vir aqui em generate token. E logo em seguida, a gente pode ir para a criação da nossa função. Então, criando a função. A gente vai novamente aqui no menu, no canto superior esquerdo, em develop services. O meu também está em inglês, mas como o Pedro falou, a gente pode mudar aqui a linguagem. Mas eu também gosto de utilizar em inglês. Então, a gente vai em serviços de desenvolvimento. E aí, a gente vai ter aqui, functions. Então, a gente vai aqui em functions. E no canto esquerdo inferior, a gente precisa verificar o compartimento que a gente está utilizando. Que é o compartimento que a gente utilizou lá anteriormente. E aqui já está correto. É o deve-se-ter. É isso que a gente está utilizando aqui. Então, se a gente observar, a gente já subiu no Terraform. Então, já tem aqui a função function workshop. Mas se você ainda não tem, você também pode vir aqui em create application. E você vai selecionar aqui o nome da sua aplicação. Vai selecionar a VCM, a subnet. E feito isso, você clica em create. E você vai criar a sua função. Apenas isso. Eu vou cancelar, porque a nossa já está aqui. Function workshop. E o próximo passo agora é configurar o nosso ambiente de Cloud Shell. Então, aqui na página da aplicação criada, a gente vai seguir o guide gerado pela própria plataforma para configurar o Cloud Shell. E para acessar, a gente vai clicar aqui na nossa função. Então, está aqui, function workshop. A gente vai aqui embaixo em get started. E vai ter aqui o passo a passo para configuração do Cloud Shell. Então, seleciona a opção de configuração do Cloud Shell e execute os passos 1, 2 e 3 sem nenhuma alteração. Então, o primeiro passo está aqui, launch Cloud Shell. Então, a gente vai clicar. Ele vai abrir aqui, iniciar o Cloud Shell para a gente. E o segundo passo, a gente vem aqui, dá um copy e cola. Então, é só seguir o passo a passo, como está aqui na guia. Então, ele já foi. Vamos aqui novamente copiar. Colar. Colar. Terceiro passo, também copy e cola. E o quarto passo, vamos aqui copiar. A única coisa que a gente precisa fazer aqui no quarto passo é colocar o nome do nosso repositório aqui. que ele traz aqui, reponei o prefixo. O nome aqui no nosso caso é Function Workshop. Então, a gente vai apagar. E aí, a gente vai colocar aqui Function Workshop. Vai rodar. O quinto passo aqui é o do token. Mas aí, a gente já gerou esse token. Então, a gente pode pular esse quinto passo. Então, a gente vai pular o passo 5, visto que a gente já gerou o token anteriormente. E a gente vai executar o passo 6. E ao ser solicitado a senha aqui no passo 6, o que a gente vai passar é o token que a gente gerou. Então, vou dar um copy aqui no passo 6. Vou colocar. E ele vai pedir a senha. Eu vou pegar aqui meu token. Copiar aqui. E vou colar. O login foi feito com sucesso. Então, passamos do passo 6. E aí, a gente vai para o passo 7, que é justamente validar que essa configuração foi realizada com sucesso. Então, vou dar um copy aqui no passo 7. Vou colar. E ele vai fazer essa validação para a gente. Pronto. Foi realizada a validação, a configuração foi realizada com sucesso. Então, agora a gente vai realizar o deploy da nossa função. Então, ainda utilizando aqui o Cloud Shell, a gente vai clonar o repositório da função que a gente vai utilizar nesse workshop. Então, esse código e esse passo a passo também está lá em nosso repositório. Eu vou até jogar aqui na tela novamente, rapidinho. Então, está aqui. Então, a gente está aqui. Realizando o deploy da função. Ainda utilizando o Cloud Shell, clone o repositório da função que vamos utilizar nesse workshop. Então, está aqui o git clone. Então, a gente vai simplesmente copiar aqui e vai colocar aqui. Então, a gente clonou. Então, o que a gente vai fazer? Entrar na pasta. Então, eu vou entrar na pasta aqui. Aqui ele disse que esse repositório já existe, porque eu já tinha feito esse clone. Então, a gente vai entrar na pasta aqui. Entramos na pasta. Então, a gente vai, ó. Execute o comando de deploy. Aí você vai substituir a informação, né? De app name, que é o nome da sua aplicação, criada lá no passo 11 deste laboratório. Então, você pode utilizar o comando apresentado no passo 10 da guia. Então, deixa eu só voltar aqui para a outra tela. E aí, a gente vai executar o comando de deploy. Se a gente for aqui no passo 10, ele já dá aqui, ó, o comando para a gente. Então, a gente só precisa copiar e colar. E ele vai fazer o deploy da função. Pode demorar um pouco, tá? Esse deploy. E aí, feito isso, a gente vai executar após um comando que vai validar que a função, ela foi criada corretamente. Ele deu um warning aqui, tá? É uma mensagem de aviso, mas não é um erro. Então, ele está fazendo aqui esse deploy. E assim que ele finalizar, a gente vai executar outro comando. E eu vou copiar ele aqui agora. Ele está dando alguns avisos aqui, mas ele está realizando o deploy. Então, vou copiar aqui. Enquanto ele faz, deixa eu até voltar aqui novamente. para vocês conseguirem dar uma olhada. Então, aqui, executando o comando deploy, é o que a gente acabou de fazer. Vou botar aqui. E a gente vai, ó, executar o comando abaixo para chamar a função e validar se ela foi criada corretamente. Então, o comando vai ser esse. A gente vai apenas alterar aqui o nome do nosso app, da nossa aplicação. E o retorno esperado, o que a gente espera encontrar, é essa mensagem aqui. Message no event. Então, voltando aqui. Ele ainda está realizando, né? Como eu falei, pode demorar um pouco. Não sei se alguém... Eu não consigo ver o chat, tá, pessoal? Então, se alguém estiver falando algo... Eu não estou vendo, por enquanto. Então, vamos aguardar aqui um pouco para finalizar. Para a gente validar se ela foi criada corretamente. Eu vou até jogar aqui o nome. O nome da nossa aplicação é a Function. Pronto, então vamos só esperar finalizar. Para a gente fazer essa validação e a gente passar para a parte 3 desse laboratório, que é a criação do evento. Mais alguns minutos aí. E a gente... Eu acho que... Agora está na parte final. Obrigada. Então, foi. Finalizou. Então, vamos agora... Colar. Então, aqui, ó. Eu mudei. Coloquei o nome da nossa aplicação aqui. Function Workshop. Então, vamos rodar aqui. E vamos aguardar ver se vai ter lá o... Message no event. Aparecendo essa mensagem. Vai estar tudo ok. A gente pode passar para a parte 3. Ele também demora um pouco, mas não tanto quanto na etapa anterior. Ele está fazendo essa validação. Eu vou até... Já retornar aqui. Rodou. Então, está aqui. Era o que a gente esperava. A mensagem no event. Então, está validada a nossa função. Então, vamos para a terceira etapa. Então, deixa eu abrir aqui em nosso repositório. O Lab 3. Que é a criação. Criando a regra de eventos. E testando o funcionamento do fluxo. Então, nessa parte 3. A gente vai criar a regra. Que vai mapear eventos de criação. Em nosso Object Storage. E ativará a função que a gente acabou de criar. Então, para essa tarefa. A gente vai utilizar o Oracle Event. E o Gustavo também falou aí. Mostrou um pouquinho. De como é que funciona o nosso evento. O Oracle Event. A gente também tem um link lá em nosso repositório. Se vocês quiserem estudar um pouco mais. Então, a primeira etapa aqui. O primeiro passo. Eu vou até fechar aqui o Cloud Shell. A gente já finalizou. E o primeiro passo. É acessar aqui o menu. No canto superior esquerdo. E a gente vai aqui em. Observability e Management. E a gente vai em. Event Service. Então. Deixa eu achar aqui. Event Service. Peguei aqui agora. Alguém está vendo? Aqui. Para me ajudar. Opa, Fernanda. Você pode também. Se quiser pesquisar. Na barra de pesquisa também. Ah, legal. Isso. Achei aqui. Event Service. Fiquei cega. Então, a gente vai aqui. Event Service. Valeu, Lucas. Boa dica do Lucas. A gente pode ir pela barra de pesquisa aqui também. Tá, pessoal? E pesquisar o que a gente está procurando. Aqui eu achei que eu estava ficando louca. Então, aqui no canto esquerdo inferior, a gente verifica novamente o compartimento. Então, está aqui, ó. DevFT. Esse é o compartimento que a gente está utilizando. E aí, a gente vai criar a nossa regra. Então, a gente vem aqui, ó. Em create. A gente vai preencher o formulário de regra da seguinte forma. Então, o nome para exibição, o nome da nossa regra. Então, eu vou chamar aqui de workshop. Workshop. Colocar assim. Então, o nome da nossa regra. A descrição. Então, a gente define uma descrição. Então, eu vou colocar aqui regra para monitorar o workshop. Então, a gente vai passar uma descrição. E a gente vai passar aqui, ó. As condições da regra. Então, qual é a condição? É um tipo de evento. Então, já está aqui. Qual o nome do serviço? A gente vai utilizar o object source. Então, a gente pode começar aqui, ó. Escrevendo. E ele vai apontar para a gente. E qual o tipo de evento? Vai ser um object create. Aqui, ó. Object create. Então, feito isso. A gente vai, hein. A gente vai preencher aqui, ó. A ação. Então, qual o tipo de ação? O tipo de ação é uma função, né? A gente quer chamar essa função. Então, o tipo de ação é uma função. E aí, qual é o compartimento da função? A gente vai selecionar o nosso compartimento aqui, que a gente está utilizando, que é o DevFT. E qual é o aplicativo de função? É o nosso função aqui, workshop, que a gente também criou anteriormente. E qual é a função? A função é essa aqui, ó. Final workshop. Então, feito isso, a gente vai clicar em criar regra. Então, aqui. A gente vai criar a nossa regra. E agora a gente vai testar o funcionamento do fluxo. Agora que a gente tem o fluxo criado, podemos testar essa funcionalidade. Então, para isso, a gente vai abrir uma nova aba aqui da nossa cloud. Então, eu vou fazer login aqui novamente. Vamos aguardar aqui os 10 segundos, para ele mudar aqui a região. Então, a gente vai abrir uma nova aba onde a gente vai acessar nosso streaming. E na aba principal, a gente vai fazer o teste de criação de um arquivo TXT em nosso book. Então, já abri aqui uma nova aba. Então, o que é que a gente vai fazer? No canto, primeiro, né? A gente vai no menu, aqui, esquerdo superior. E a gente vai aqui, ó. Em funções analíticas e AI. Então, aqui, a gente vai selecionar aqui a opção de messaging. E aqui, a gente já tem até um streaming criado, que estava lá no Terraform, que é esse workshop. Então, ó, no canto esquerdo, a gente vai verificar que a gente já está aqui no compartimento da IBFT, que a gente está utilizando. E você vai observar que a gente já tem, né? Um criado, que é o workshop. E esse fluxo, ele foi criado durante lá o primeiro laboratório, onde executamos o código de Terraform. Então, a gente já tem um streaming criado aqui. Caso você não tenha, né? Não subiu o Terraform. Então, você pode vir aqui em Create Stream e criar aqui o seu fluxo. Mas aí, a gente vai selecionar aqui esse fluxo que a gente já tem. Que é o workshop. A gente vai manter essa aba aberta. E a gente vai voltar aqui para a página principal. Para a outra aba que a gente tem. Então, no menu, no canto esquerdo, a gente vai aqui em Armazenamento, Storage. E a gente vai aqui em Bucket. Novamente, vamos verificar aqui. Compartimento, IBFT. E a gente tem aqui já um Bucket criado, que é esse Workshop Bucket. Então, a gente vai selecionar o Workshop Bucket. E a emissão de eventos a partir de um Bucket, ela é opcional, tá? Então, ela pode ser habilitada ou desabilitada a qualquer momento. Então, a gente vai observar aqui se está habilitado. Está aqui, ó. Se o de vocês estiver desabilitado, a gente pode vir aqui e habilitar. Então, aqui para mim já está habilitada a emissão de eventos. Então, se estiver desabilitado, vocês podem habilitar, tá? Então, estamos prontos para realizar o teste. Então, vamos manter essa aba principal aberta. e a gente vai criar um arquivo de formato TXT. Então, vou pegar aqui, ó. Vamos criar e vamos colocar aqui testando. Fluxo de Xtreme. Então, vocês vão salvar aí esse TXT na máquina de vocês. Então, eu já tenho esse TXT salvo aqui. Eu já criei, já salvei. Então, eu não vou salvar porque eu já tenho esse TXT aqui em minha máquina. Na aba principal, onde temos a página do Bucket aberta, a gente vai clicar aqui, ó, em Upload. Então, a gente vai subir esse TXT aqui para o nosso Bucket. Então, no formulário de Upload, a gente vai selecionar aqui, ó, o nosso arquivo. O meu já está aqui, ó, testando o Fluxo Xtreme. Então, a gente vai subir aqui. A gente vai clicar em Upload. E aí... Só voltar aqui, tá? Então, a gente vai clicar aqui em Upload. A gente vai aguardar o upload desse arquivo. E a gente vai clicar em Fechar. Então, já está aqui, ó, testando o Fluxo Xtreme. 24 bytes. Fechado. Então, a gente já tem aqui o nosso TXT. Então, na nova aba, onde temos a página de Fluxo, o Workshop aberto, a gente vai em Carregar Messenger. Aqui, deixa eu ver se ele pegou. Então, está aqui, ó. Então, está funcionando o nosso Fluxo corretamente. Ele já carregou para a gente aqui, ó, o nosso Xtreme. A mensagem está aqui, ó, testando o Fluxo Xtreme. E foi justamente o arquivo que a gente acabou de subir. Então, funcionando corretamente. Então, criamos aí a nossa, preparamos o nosso ambiente, criamos a nossa função e criamos o nosso Xtreme. Então, está aqui funcionando corretamente. E aqui a gente finaliza o nosso laboratório, onde a gente demonstrou como funciona um pouquinho na prática Functions, Events e Xtreme. Então, criamos a nossa função, criamos a nossa regra, que vai monitorar essa nossa função. E aqui o nosso Fluxo, né? O nosso Xtreme, onde a gente pode ver aqui, ó, ele funcionando corretamente. Então, era isso, pessoal. Qualquer coisa, podem entrar em contato. Fiquem à vontade. O passo a passo está lá em nosso repositório também. Se eu fui rápido, se eu fui devagar, mas vocês conseguem reproduzir aí todo esse passo a passo que a gente fez agora. E qualquer coisa, estou à disposição.